Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e vamos continuar naquele estudo da ciência espírita que está na obra No Invisível. No Invisível de Leão Denir, logo no primeiro capítulo. É uma obra em que ele trata de espiritismo e mediunidade, quer dizer, ele trata lindamente desse aspecto prático da doutrina espírita. A doutrina espírita surgiu através da observação, e essa é a questão científica séria, é a observação, é a análise, é a comparação, para se chegar a conclusões. A conclusões que tem como grande objetivo, meus amigos, o grande objetivo dessa doutrina. é a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, é a gente dar aquele passo seguinte que a lei do progresso sugere a todos nós. Então, nós acabamos no programa passado falando sobre o professor Flurnoy, da Universidade de Genebra, que no livro Espíritos e Médiuns, na página 266, ele fala assim, ele aprecia a obra de Frederick Myers, que é muito, muito lindo quando ele fala que é crer na comunicação dos espíritos, seja direta, seja telepática, não apenas dos vivos, mas até daqueles que permanecem nessa terra e daqueles que deixaram a terra. Então, é essa grande conclusão da imortalidade que ele chega. E o professor Flurnoy, da Universidade de Genebra, no livro Espírito e Médiuns, ele aprecia essa fala de Myers, quando ele diz, no momento presente, ninguém pode prever o destino que o futuro reserva à doutrina espírita de Myers. Eu acho engraçado que ele fala da doutrina, a doutrina desse companheiro, né? É como se fosse dele, porque naquele momento, é cientista com cientista, é colega com colega, né? Então, ele se refere, se lêem, isso é interessante, né? Se prestigiam, vamos dizer assim. E ele coloca Se as descobertas futuras vierem confirmar sua tese da intervenção empiricamente verificável dos desencarnados na trama físico-psicológica de nosso mundo fenomenal, então, seu nome será escrito no livro de ouro dos grandes iniciatores. E, junto aos de Copérnico e de Darwin, completará a tríade dos gênios que mais profundamente têm revolucionado o pensamento científico na ordem cosmológica, biológica, psicológica. Então, a gente vê o alcance que uma pesquisa séria tem. O alcance que um trabalho sério tem. E é essa, é essa conclusão que Kardec fala lá no livro dos Espíritos, naquele, nas observações preliminares, logo no comecinho, quando ele diz, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Muitas vezes, meus amigos, e aí a gente sempre fixa a necessidade do estudo metódico, sistematizado da doutrina espírita, a gente pega, muitas vezes, um trecho de um texto, e a partir dali eu falo concordo, discordo, é assim, assado, e começa, ao invés de ser estudo, virar ponto de vista. E eu gosto muito daquela frase, que o ponto de vista é a vista de um ponto. É uma limitação que, muitas vezes, nós nos autoimpomos. Então, nós necessitamos mesmo desse estudo sério. Nós necessitamos mesmo desse estudo metódico. Nós necessitamos mesmo desse estudo regular. Regular. Ah, mas aí eu já li o Evangelho, eu já li o Livro dos Espíritos, já li o Livro dos Médiuns, já li o Seu Inferno. Já leu, nós vamos estudar, vamos voltar. E, muitas vezes, até, a gente volta num determinado ponto. E dali eu vejo o que é que veio antes e o que virá depois, né? Pra gente fechar um conceito. Me lembra muito, e eu sempre gosto de contar isso, porque pode servir para alguém? Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela possuía o hábito, né? Isso foi nos trazido pelo nosso Afonso Soares, né? Do estudo regular da doutrina. E aí havia uma metodologia. Lá no primeiro dia do ano, ela começava com o Livro dos Espíritos. Lendo, naquele momento, a tradução da FEB, da Federação Espírita Brasileira, seis páginas. E ela ia lendo, 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 lendo. E, claro, que meditando alguma coisa, né? Claro. E aí, acabou o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Acabou o Livro dos Médiuns, é o Seu Inferno. Acabou o Seu Inferno e o Evangelho. Acabou o Evangelho e a Gênesis. E, assim, durante um ano, né? Ela conseguia ler toda a codificação. Certa feita, eu falei com o Altivo assim, meu Deus, quem fez isso? Por mais de 60 anos em sua vida, aí ele colocou. Terá resposta de raciocínios espíritas para quaisquer situações. E a gente fica pensando na bagagem que os Espíritos encontravam nela. Tanto a bagagem intelectual, quanto a bagagem moral, para terem uma atuação segura. Isso é muito importante, é muito sério, é muito bom para a nossa análise. E eu lembro que, durante mais de seis anos, eu fiz isso. Vou até confessar, tá? Esse ano eu não comecei, não. Mas, com certeza, todo ano, eu pego a codificação tendo esse estudo regular. E a gente agradece muito, porque somos escalados, né? Temos a escala para os cursos regulares aqui do Tereza Dávila, né? Que temos a codificação. E somos escalados para cursos de estudo regular no Leão Deni. E tudo isso, vamos dizer assim, força a gente a manter um contato contínuo com a doutrina espírita. Muitas vezes, meus amigos, não dá nem tempo da gente ler outras obras, porque é esse estudo contínuo regular. Mas eu posso garantir para todos nós, né? Que isso dá uma base nas dificuldades que são nossas. Todos nós facemos dificuldades, desafios, né? E isso é que vai nos sustentando. Então, ele continua Leão Deni falando assim. Em 1905, 1906, 1907, 1908, e aí já vai falando, já vai trazendo o espiritismo do século XX, né? O Instituto Geral Psicológico de Paris tomou a iniciativa de um grande número de exceções experimentais. Com o concurso da médium Eusápia Paladino, sobre o controle dos senhores Kuiwer, Richer, Darsonval, Dubierne, etc. O relatório do senhor Courtier, secretário do Instituto, embora cheio de reticências e reservas, constada, todavia, que os fenômenos de levitação e de deslocamento de objetos sem contato produziram-se no decorrer das sessões. E aí, Eusápia Paladino, quem quiser saber mais, existe um livro que fala sobre ela, sabe? Um médium que serviu muito ao espiritismo experimental, né? E serviu ao espiritismo experimental no momento em que não se tinha cuidado. Na verdade, a pessoa queria, era a produção do fenômeno. E ela acaba até tendo a sua saúde comprometida, pelo uso, vamos dizer assim, ela era uma cobaia de laboratório. É diferente de como nós entendemos a mediunidade nos dias de hoje, os cuidados que se tem com o médium, com a saúde do médium, a preparação do ambiente, tudo isso que nós trabalhamos muito nesse momento e que esses médiums pioneiros não tiveram. Eles eram, na verdade, instrumentos de experimentação apenas. Então, ele coloca, todas as precauções foram tomadas quanto às possibilidades de erro e de fraude. Instrumentos especiais foram construídos e utilizados para o registro mecânico dos fenômenos. Um controle incessante foi exercido. O emprego de aparelhos fotográficos fez afastar qualquer hipótese de alucinação coletiva. E aí a gente sabe essa questão da fotografia é algo sério, ainda mais naquele momento do século XX, aqueles flashes, aquela luz. E a gente estuda que esses fenômenos físicos, principalmente da materialização, o médium esteroliza muito o ectoplasma e que o ectoplasma, em contato com essa luz artificial, ele sofre prejuízos, queima uma substância, parece que o fósforo é queimado. Então, a gente começa a entender os prejuízos que esses médiums sofriam, porque, na verdade, a criatura queria fotografar. Eu lembro da Kate King também, que é o livro que traz as fotos, a médium Florence Cook, através do William Crookes. Olha, olha, como é que o médium sofria. E a gente fica pensando, e agora mesmo eu penso, que Jesus possa abençoar a todos esses espíritos que serviram à experimentação para trazer para nós a comprovação da imortalidade. E vem um outro fator. Como é que eu estou aproveitando o esforço desses pioneiros? Porque muitas vezes as coisas acontecem, e eu não aproveito, né? É um fato interessante tudo isso. Mas já pensamos no trabalho para chegar até aqui? No outro dia, no estudo de preparação para o encontro do Livro dos Espíritos, que vai ser realizado no Carnaval de 2022, um jovem colocou, foi uma colocação muito boa, quantas criaturas morreram, quantos perderam a vida para que o cristianismo estivesse de pé. E muitas vezes há gente que não passa por essa questão, há gente que não passa como médium, por essa experimentação, por esse processo que a gente pode considerar até cruel, a gente tem um conforto para realizar bem e melhor, e muitas vezes esse conforto, essa possibilidade, ela é subaproveitada. Então que a gente possa pensar um pouco o que é que estamos fazendo desse grande trabalho. Hoje, os fatos são contados de uma forma bem natural, de uma forma bem normal. Vocês ouviram aqui que o secretário, o senhor Curtiê, ele analisava, anotava as coisas, mas cheio de reticência e de reservas. Por quê? Por quê? Porque tinha um interesse pessoal. Muitas vezes a criatura estava ali, mas o fato de considerar-se espírita fazia com que ela tivesse perdas na sua vida material que ela não queria ter. E aí tudo isso, né? Eles passaram, os médios passaram, os companheiros passaram. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E nesse programa estamos no capítulo primeiro do livro do Invisível, que fala sobre a ciência espírita. E nessa hora ele fala do papel da doutrina espírita como é que estava no início do século XX. E ele continua nos falando assim. O senhor Dubierne, tendo dito no decorrente de uma sessão que John, o guia espiritual de Eusápia, pode quebrar a mesa logo se ouve o partir o pé daquela. Eusápia aumenta e diminui a vontade, seu peso e o da mesa. Com a distância de 45 centímetros, ela pode provocar a ruptura de um tubo de borracha e a queda de um lápis. E aí a gente está vendo a extensão, a exteriorização do seu fluido, não é? Quebra em três pedaços uma mesinha de madeira colocada atrás de sua cadeira, anunciando antecipadamente o número de pedaços. Coisas incompreensíveis. Sabendo que ela está na obscuridade, é essa prova, assim, belíssima, né? Do médium sendo médium, né? Porque, na verdade, quem é o médium? É o intermediário entre os espíritos. É aquele que sente a presença dos espíritos. Então, nesse caso, o médium está nesse pleno exercício da sua mediunidade, que o Leandrinho vai falar daqui a pouco, o estado de mediunidade. E aí ele coloca aqui. Apesar desses fatos, olha só, quer dizer, acontecendo tudo isso. E é anotado, sendo visto, com todos os critérios, para que se perceba que não houve fraude. Mas apesar de tudo isso, de fato, em 29 de maio de 1908, o doutor Lebon propõe no Le Matin para os espíritas e os médiuns o seguinte desafio. Embora o professor Morsele declare que o levantamento de uma mesa sem contato seja o ABC dos fenômenos espíritas, duvido muito que algum dia se realize. Ofereço 500 francos àquele que me mostrar o fenômeno em pleno dia. Alguns dias depois, um jornalista muito conhecido, o senhor Montorgueil, respondia no eclair. Somos centenas que vimos o fenômeno de levitação das mesas sem contato. Dizem-nos que há sugestão, prestiginação, um truque. imitando o senhor Lebon, ofereço 500 francos ao prestigitador que se apresentar ao eclair e que com os mesmos truques reproduzindo os mesmos fenômenos vai nos enganar. Olha que interessante, gente. Porque eles tinham visto, né? Tudo isso. E aí vamos ver que o prestigitador, quer dizer, o mágico, ele faz usando truques. Ele faz usando truques. Ele tem até a forma de mostrar na ilusão de ótica, de distrair o outro para que o outro não perceba o que está sendo feito ali por trás. E nesse caso do fenômeno de único, não era todo o critério e não só por um, pelas pessoas que estavam ali para observar a veracidade da ocorrência fenomênica. E ele, então, aí vai entrar um outro companheiro muito importante nesse momento do movimento espírita. O astrônomo, e a astrônoma a gente sabe que observa bem, né? Observa bem, tem um foco muito grande na atenção. O astrônomo Camille Flamarion, de seu lado, respondia no Le Matin ao senhor Le Bon. Podemos ver na minha obra forças naturais desconhecidas, fotografias diretas e sem retoques a respeito das quais estou também disposto, perfeitamente disposto, desculpe, a dar um prêmio de 500 francos àquele que puder nela descobrir um truque qualquer. Então, o que a gente vai observando em tudo isso, meus amigos? Desinteresse pessoal. Porque, quando há interesse pessoal, a criatura fica muito preocupada que o outro possa descobrir alguma coisa. Mas aqui não. Eles estão trabalhando pela verdade. Eles estão trabalhando dentro de um conteúdo para... que ele sabe que vai ser útil à humanidade. E Kardec, nosso codificador, ele foi avisado para os filhos de verdade. Ele disse que o objetivo da doutrina era reformar a humanidade. E para reformar a humanidade, não era... não bastava escrever um livro, dois livros, três livros. Era necessário dar a própria vida. E nós tivemos, como professor Rivail, uma vida de trabalho, de dedicação, de experimentação, de cuidado, de critério. De critério. E aqui, pessoas, e não foi um grupo só, vários grupos acontecendo o fenômeno com pessoas que traziam o mesmo perfil, o mesmo perfil de pesquisa, de investigação, de cuidado de critério, tendo o mesmo efeito. O mesmo efeito. E aí, Clamengo e sua marion ainda fala mais adiante, veem-se rotações se operarem sem contato. Farinha tendo sido espalhada com um sopro e sem que nenhum dedo a tenha tocado. No decorrer dessas experiências, víamos um piano que pesa 300 quilos ressoar e se levantar, enquanto só havia perto dele uma criança de 11 anos, médio sem o saber. E aqui, é muito interessante, né, que muitas vezes nós temos na família médios sem o saberem. E como é que vai saber que a criatura é médio? Observando o que acontece quando essa pessoa chega no ambiente. Isso é uma característica muito interessante. O ambiente, ele começa a mudar, né? Ele começa a mudar. Há, muitas vezes, efeitos físicos e muitas vezes até efeitos morais. Vamos perceber que às vezes a pessoa entra num ambiente que está calmo e começa uma agitação. E começa uma agitação e é muito interessante, observem só, amigos, cada que tem criança que tem adolescente, há uma modificação no ambiente. Em outras situações até o contrário, o ambiente está agitado, aquela pessoa chega e daqui a pouco começa a haver uma pacificação, começa a haver um acolhimento, a vibração muda. E aí, essa criatura é o quê, gente? É uma superabundância de um fluido. Muitas vezes, ela não sabe disso. Mas é o que Cláudio Flamarion fala, médium sem o saber, né? E aí, ele continua. Finalmente, o doutor Ochoorovics, professor da Universidade de Varsóvia, publicava nos Anar das Ciências Psíquicas de 1910. E aí, Leondeni pede que a gente vê todas as publicações do ano. A relação de suas experiências com a médium senhorita Tompsik, acompanhada de reproduções fotográficas, de numerosos casos de levitação de objetos sem contato. Esses fatos constituem um conjunto de provas objetivas de natureza a convencer os mais céticos. E aí, a gente, eu estou lembrando agora do nosso Lucena, em que ele tem uma obra que é O Fotógrafo dos Espíritos. É muito interessante, gente, em que são fotografadas as questões de materializações que ocorreram. E ele cataloga ali para quê? Para a nossa análise, para o nosso entendimento, para a comprovação da possibilidade. E aí, Leondeni coloca, o professor Serna de Lombroso, da Universidade de Turim, cérebro no mundo inteiro pelos seus trabalhos de antropologia criminalista, publicava em 1910, pouco antes da sua morte, um livro, Hipnotismo e Espiritismo. É um livro até conhecido que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela publicou, editou, no qual relatava todas as suas experiências, prosseguidas durante anos e concluía no sentido absolutamente afirmativo do ponto de vista espírita. Essa obra é um belo exemplo de probidade científica em oposição ao preconceito e às visões rotineiras da maioria dos sábios franceses. Por quê? Ele fala do hipnotismo, ele fala do espiritismo, ele fala da diferenciação, que há muitas vezes, sem estudo, as pessoas confundem, né? E ele continua, julgamos em dever aqui, reproduzir as considerações que levaram Lombroso a escrever, e é isso que ele escreveu é ótimo, gente. Quando diz, quis fazer um livro sobre os fenômenos ditos espíritas após uma vida consagrada ao desenvolvimento da psiquiatria e da antropologia, era a área de atuação de estudo de pesquisa do nosso César Lombroso. Meus melhores amigos sobrecarregaram-me de objeções, dizendo que eu ia estragar minha reputação. Olha! apesar de tudo, não hesitei em prosseguir, avaliando que era meu dever coroar minha carreira com lutas para o progresso das ideias, lutando pela ideia mais contestada e ridicularizada do século. então alguém que era da área psiquiátrica, que era da área antropológica, que estudava, um pesquisador comprometido com a verdade, ele, naquele momento, ele quer reafirmar isso. E qual é a maior reputação que alguém tem do que ser verdadeiro? Do que ser fiel àquilo que observa? Não é? A gente, muitas vezes, vê com muita tristeza pessoas que se utilizaram da casa espírita, do movimento espírita, tudo isso, e por uma contrariedade qualquer, por alguma questão de não querer ter uma disciplina, tudo isso, saem falando mal, né? Mas o maior compromisso que todos nós temos é com a verdade. Essa verdade que não é tanto para o outro, é para a consciência. Mas, o Lombroso, ele quer contribuir para o progresso das ideias. Então, como psiquiatra, ele sabe da importância desta sublime contribuição. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.